Olá, nação no Pequiana, e com aquele prazer inenarrável de sempre que estamos de volta para conversar com vocês, e hoje aqui, estou dando uma consultada aqui no roteiro, nós vamos anunciar aqui do bonde das celebridades do NUPEC, César Lotufuê, Daniel Oliveira, a nossa escritora, roteirista, pesquisadora, Morgana Alessandra, que concorre ao prêmio de melhor roteirista de quadrinhos nacional, no 34º troféu HQMix. Então o título fica, escritora, pesquisadora do NUPEC é indicada ao 34º troféu HQMix. E anotem na descrição, a nossa fada Morgana Alessandra está na lista de melhores roteiristas nacionais de HQMix. Uau, que barato, hein? Tão indicada, tamo na boa, Morgana Alessandra tentando conquistar o Oscar dos quadrinhos nacionais. Não esqueçam, as inscrições de vocês no nosso canal são importantíssimas. Toquem o sininho das notificações para receberem matérias dessa super equipe que trabalha de forma voluntária, por amor, pela educação, com quadrinhos. Deixem seus comentários, likes se gostarem das matérias, isso é extremamente importante para nós. Nós precisamos saber como o nosso trabalho flui entre vocês. Acessem o nosso acervo de 1.400 vídeos e divulguem esse que é o melhor canal acadêmico de educação em quadrinhos do Brasil. E quem é a Morgana Alessandra? A Morgana Alessandra é mestre, doutorando em linguagens e sua atuação como pesquisadora articula temas que envolvem literatura, cinema e quadrinhos de horror com estudos de psicologia e psicanálise. Ela é autora dos livros A Arte do Terror e Apocalipse. Ela está sempre aparecendo aí em vídeos, em entrevistas, sempre em vários canais. Ela é fera, gente. Então, sempre aí, se liguem nas conversas temáticas da Morgana Alessandra. Muito interessante quando se trata da arte do terror em quadrinhos. Muito legal. Ela concorre no 34º HQ Mix, o troféu, ela concorre pela sua HQ Silêncium. Silêncium. Ela é a roteirista dessa HQ. Então, vamos falar um pouquinho. Ela é indicada por esse roteiro legal. É uma obra que ela homenageia ao mestre Lovercraft. E o roteiro é inspirado em ninguém mais, nada menos, que Edgar Allan Poe. Viveu entre 1809 e 1849. Para quem nunca ouviu falar do Edgar Allan Poe, que é muito celebrado, por causa das suas histórias, suas novelas policiais e de horror, ele também é muito celebrado pelo seu romantismo gótico. Isso é muito legal. E o trabalho do Edgar Allan Poe inspirou e inspira ainda vários quadrinistas. É muito legal isso. E nessa obra, no Silêncium, toda a sensibilidade influenciada pelos contextos psicológicos está de volta. Tudo isso está de volta através de uma viagem simbólica realizada pela Morgana Alessandra, que vai explorar as mais profundas cavernas da imaginação humana. Claro que a nossa torcida aqui do Grupo Epifania Digital, da TV Caxambron, César Lotufo, Daniel Oliveira, Sandro Coelho, Elane Di, Elane Gonçalves, Margarete de Palma, nosso time, até a nossa jornalista que me dá um apoio, a Francine também. Toda a nossa torcida prezada, digníssima, escritora Morgana Alessandra. Mas também estamos a torcer pela galera da Asparas, Associação de Pesquisadores de Ato Sequencial, que é uma instituição co-irmã do NUPEC. E aí nós destacamos a galera que está concorrendo ao 34º Troféu HQ Mix. La Lunha Machado, que é uma famosa historiadora e vencedora do troféu HQ Mix de 2020, nas categorias Livro Teórico e Publicação Mix, através do livro, através da obra, Mulheres e Quadrinhos. Então nós estamos torcendo pela La Lunha Machado. Também torcemos pela vitória do arquiteto e autor de livros, o professor universitário Rafa Pinheiro. Também torcemos pelo design gráfico e escritor. Também professor universitário Otávio Aragão. Também torcemos pelo licenciado em História, chargista de livros de história e pesquisador de quadrinhos, o professor universitário Tiago Modenese. E, por fim, torcemos ainda pelo artista Guilherme Miranda, autor de um livro famoso em quatro edições, quatro sequências que ele elaborou, que é o livro Heart Store. E mais, esse livro, quatro livros que ele tem sobre esse tema, serviram de inspiração para o stream Netflix. Não sabemos o que veio por aí. Em tempo, voltamos aqui para finalizar essa nossa homenagem para Morgana Alessandra. Morgan Le Fay é uma fada da Grã-Bretanha que desejava usurpar o trono do rei Arthur. Ela era parceira do mago Merlin, mas debandou para o lado ruim. Ela tornou-se maligna, sendo treinada por sua tia Viviane na ilha de Avalon para ser a senhora do lago. E aí, como nós estamos falando da Morgana Alessandra, veio logo a cabeça a Morgan Le Fay. E tem uma história muito legal, um roteiro produzido pelo Stan Lee. Então, aqui, olha, é uma graphic novel chamada Special Camelot, a história de Morgan Le Fay. Stan Lee no roteiro e nos desenhos, na arte, na ilustração, Joe Manili. É um tributo honorável a essa personagem. Morgan Le Fay, cara, é muito legal. É muito legal essa história aí do Stan Lee. Bom, até a próxima, pessoal. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane. E aí, cara, é um tributo honorável a sua tia Viviane.